Monges budistas na cidade santa de Bodhigaya, no leste do estado de Bihar, na Índia, organizaram uma sessão especial de oração na quarta-feira, 5 de junho, lembrando as vítimas do recente massacre promovido por rebeldes maoístas. Em uma emboscada feita na noite de 25 de maio, os rebeldes mataram pelo menos 19 pessoas. Entre os mortos estava Mahendra Karma, que fundou um grupo de resistência contra os maoístas e que se acredita tenha sido o principal alvo do ataque. Dezenas de monges de todo o país se reuniram e cantaram mantras no templo Mahabodhi, onde Buda alcançou a iluminação. Um dos monges disse que a sessão de orações foi organizada para as almas dos mortos no ataque maoísta. Eles pediam força aos familiares daqueles que perderam suas vidas, além de orarem pela paz mundial. Devido à ação da guerrilha maoísta, milhares já foram mortos na insurgência desde o final da década de 1960. Sessão de orações foi organizada para as almas dos mortos no ataque maoísta. Amém.